No governo do qual a senhora participa, tem alguns integrantes que, volta e meia, têm declarado, feito algumas declarações que são ásperas em relação à China. Em que medida a situação e a relação hoje entre Brasil e China está tranquila na relação do setor agropecuário e em que medida essas declarações recentes de brasileiros do governo contra a China afetam o negócio? Olha, eu acho que são declarações individuais, não são declarações do governo. O presidente conhece os números das exportações, sabe que hoje a China é importante para o Brasil, não só para o agro-brasileiro, mas para a exportação de petróleo, exportação de minérios. A balança comercial do Brasil com a China é enorme. Só para você ter uma ideia, eu vou lhe dar aqui os dados desse primeiro trimestre de 2020, em relação a 2019. Nós já exportamos, a balança comercial brasileira se manteve estável e nós exportamos agora no agronegócio 13% a mais do que no ano passado. Então, assim, é uma relação comercial importante, nós podemos divergir em algumas coisas, mas na área comercial o Brasil e a China são parceiros muito importantes.